O programa RN Mais Justo foi apresentado pela governadora durante a audiência no Ministério do Desenvolvimento Social em Brasília. Rosalba Ciarline detalhou todas as fases do programa que pretende combater a extrema pobreza no Rio Grande do Norte. O RN Mais Justo vai obedecer a um cronograma técnico elaborado a partir de um estudo feito pelas Secretarias de Planejamento e Assistência Social. O estudo também deu origem a um ranking das principais áreas de risco e vulnerabilidade em solo putiguar, diagnosticadas depois do cruzamento de dados de sete indicadores sociais. O trabalho apontou 450 mil pessoas vivendo em extrema pobreza no Estado. A primeira etapa do programa vai beneficiar 42 mil pessoas nas regiões do Médio e Alto Oeste, em uma ação integrada que envolve várias secretarias. 67 municípios do Rio Grande do Norte. Então o objetivo nosso é a parceria com o governo federal e com os municípios, no sentido de que com essa integração de ações nós tenhamos um Rio Grande do Norte mais justo. Na realidade o programa vai começar atendendo na primeira hora 25 municípios, que são aqueles exatamente que por critérios técnicos, vendo a questão de saúde, de educação, de pobreza, de segurança, enfim, de violência, tudo isso foram dados que nós cruzamos para saber por onde começar a ir embora. Todos os municípios terão ações de combate à miséria, ações do RN mais justo. Mas nós vamos focar o maior número de ações nesses municípios que, pelo que foi analisado tecnicamente, são aqueles que estão em uma situação maior de risco e de vulnerabilidade. Com o projeto em mãos, a ministra pediu à governadora uma atenção especial com as áreas rurais. Tereza Campelo garantiu a parceria com o governo federal e confirmou. Vai participar do lançamento do programa em março no Rio Grande do Norte. Nós estamos numa parceria muito importante com o Rio Grande do Norte. O Brasil Sem Miséria e o RN mais justo, eles se integram perfeitamente, porque eles têm trabalho com eixo de inclusão, de inclusão produtiva, com eixo de renda, com agenda de políticas sociais. Portanto, um é praticamente um irmão gêmeo do outro. Nós hoje tiramos uma agenda de trabalho com a governadora muito eficiente, trabalhando com o Pronatec, trabalhando com água para todos. E vamos, logo no começo de março, lançar o RN mais justo e o Brasil Sem Miséria no Rio Grande do Norte. Agora é hora de reconstruir e avançar. Governo do Rio Grande do Norte. Reconstruir e avançar.